Ae, esse é o canal metralha dos becos caralho, é o brabo do mandelão, ae piranha, tem que respeitar Diretamente, Cristóvão de Lavaque Sabe vem vem vem, vem drago na sua cara na pontada, e o César na pontada, e o César na pontada E o César na pontada, e o César na pontada, e o César na pontada Vem se eu tava criminoso, que tava criminoso, por que eu já tomava tão e vou xe macetar de novo É que tava criminoso, é que tava criminoso Porque eu já tomava tão emoção de maceta de novo É que tava criminoso, é que tava criminoso Me pensar assim da boca e maceta de novo É que tava criminoso, é que tava criminoso Me pensar assim da boca e maceta de novo Guarda essa mesa na matinha que ele é malandro, ele é nova Está pequena que ele é malandro, ele é nova Ele sabe, tem dele, tem dele, tem ele é malandro Feito que ele é saco na punta da E se eu já tava criminoso, é que tá criminoso Porque eu já tomava tão emoção de maceta de novo Me pensar assim da boca e maceta de novo Pensa na pátria de nós, o que tá pátria de nós E pensa na cinta, vou te acertar de novo Pensa na pátria de nós, o que tá pátria de nós E pensa na cinta, vou te acertar de novo